Sem trigo, sem leite, sem açúcar, é muito fácil e econômica essa receita e muito saborosa também. Tenho certeza que vocês vão amar. Utilizei 4 ovos, 2 maçãs, 3 bananas e meia xícara de óleo. Bati esses ingredientes no liquidificador por um minutinho, depois tirei e coloquei em um recipiente para acrescentar o restante dos ingredientes. Lembrando, coloquem nos comentários a cidade da qual vocês estão nos assistindo para eu mandar um abraço especial para você. E o abraço especial de hoje vai para Marineide Dias Ferreira de Caruaru, Pernambuco e Zezé Dias Guapimirim, Rio de Janeiro. Grande abraço para vocês. Comentaram e curtiram nossa última receita? Façam igual elas, comentem aí o que vocês estão achando de nossas receitas. Para eu mandar um abraço especial para você também. Acrescentei uma colher de chá de canela. Acrescentei duas xícaras de aveia. Misturei bem. E se você está gostando de nossas receitas, não esquece de deixar um like. Isso ajuda a divulgar a nossa página. Mais pessoas vão receber essas receitas gostosas, deliciosas e fáceis. Depois que eu misturei bem, eu ainda acrescentei uma colher de fermento para bolo. E misturei mais um pouquinho. Aí eu já coloquei na forma que eu já deixei untada com farinha e manteiga. E o forno também já estava pré-aquecido a 180 graus. Levei no forno por cerca de 50 minutos. E aí eu tirei. E é uma delícia, gente. Muito docinho. Mesmo sem açúcar, sem leite, sem a farinha. Ficou muito gostoso. E foi muito rapidinho para fazer. Então façam aí, comprovem essa delícia. E me contem nos comentários depois o que vocês acharam. Então foi essa a nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. Comentem bastante, que isso ajuda bastante a nossa divulgação. E nós voltamos amanhã com mais receitas gostosas, fáceis, econômicas. Tchau, tchau, gente. Um grande abraço.